E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como retirar o mega ré adesivado Eu ensinei, acho que foi no meu último, não, no meu penúltimo vídeo, eu ensinei como fazer as mexinhas com cola de queratina E a colocar, e hoje eu vou mostrar a vocês como retira essas mexas Para esse trabalho você vai precisar de um pente fino, um cabinho, claro, e o removedor Ou caso você não tenha removedor, você pode também estar utilizando óleo de coco, óleo argã, óleo de oliva, ok? Que também dá para retirar, dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu prefiro normalmente usar o óleo Você vai fazer conforme eu estou fazendo, bem ali no cantinho, olha, bem abrindo, já começando a abrir a mexinha Claro que no caso aí o cabelo já vai ter crescido, já vai ter uma margem maior para você abrir Aí é boneca, né? O cabelo não cresce, né? Mas aí já fica mais fácil Você vai abrindo, olha, entre o sanduichinho e vai passando o removedor e o pentinho para estar abrindo a cola Se você não é inscrito aí no canal, ó, já aproveita esse momento para se inscrever Que aqui nós trazemos muito conteúdo ligado ao cabelo e principalmente a mega ré, tá bom? Você vai abrindo, olha, e já retirou a primeira parte do sanduichinho No vídeo eu havia mostrado como fazer a colocação com duas técnicas diferentes Essa é a primeira técnica que eu estou ensinando a retirar Já já eu vou mostrar a vocês a segunda, tá bom? Olha, essa parte de baixo já fica bem mais fácil Porque já estava bem encharcadinha com o removedor E lá já sai facilmente Esse resíduozinho que fica da cola Você pode estar passando o removedor e o pente fino, penteando para retirar Ou também uma ótima opção Que já você vai cuidando, tratando o cabelo também É você fazer uma umectação com óleo capilar que você tem em casa Algum óleo natural E já pode já fazer uma umectação Essa já é a segunda mexinha Aquela que eu ensinei a vocês Onde a parte do mega ré é o sanduíche E o teu cabelinho é a parte como se fosse o pão, entendeu? Caso você não tenha visto esse vídeo Dá uma olhadinha, eu vou deixar marcado Vou deixar linkado aqui E caso tenha dúvidas é só ir lá olhar Olha, eu vou fazendo assim Eu vou puxando os fios de cabelo Essa técnica que eu ensinei Ela fica, essa segunda técnica Ela fica muito fininha Mas ela dá um pouquinho mais de trabalho Para fazer remoção Mas vale muito a pena Se você quiser um mega ré bem, bem fininho Bem discreto, ok? Olha, com muito cuidado É um trabalho bem delicado E vai fazendo devagar Não precisa fazer correndo E sair arrancando o cabelo Porque o cabelo é algo sensível, né? Então vai fazendo devagar E vai retirando, olha Com delicadeza Tá gostando desse vídeo? Olha, já clica aí em gostei Tá bom? Compartilhe o vídeo E olha, a mechinha Ela sai inteira Pronta para reutilizar É claro, depois da retirada da cola Do caso do adesivo, né? Olha E para fazer a remoção Dessa fita, desse adesivo Você passa um pouco de removidor Ou o óleo, no caso E vai fazendo a retirada do adesivo Tá bom? Então se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe, comente Se inscreva no canal Não se esqueça, hein? E até o próximo vídeo Tchau Tchau